Se liga aí! Prefeitura de Poços de Caldas. Inclusão por meio da tecnologia. Lançado o Poços Educação para o Futuro, método ativamente. É o primeiro sistema de ensino voltado à aprendizagem criativa para escolas públicas do Brasil. É a Prefeitura de Poços de Caldas com o objetivo de modernizar o método de ensino oferecido para todas as crianças e jovens aqui do município. Legenda por Sônia Ruberti